Em artigo escrito para a jornal, o presidente Michel Temer diz que o emprego é a primeira condição para a cidadania e reafirma medidas tomadas pelo governo. Ministros defendem a proposta que limita os gastos públicos e o estudo de um regime único de previdência para trabalhadores dos setores público e privado. Curso de inglês gratuito oferecido pelo MEC atrai mais de um milhão de estudantes. E ainda, começa o trabalho das Forças Armadas na segurança do Rio de Janeiro para os Jogos Rio 2016. E a Vila Olímpica é aberta às delegações dos países participantes. O Jornal NBR está no ar. Boa noite. A primeira condição para a cidadania é o emprego. A afirmação foi feita pelo presidente em exercício, Michel Temer, em um artigo publicado na Folha de São Paulo neste domingo. De acordo com o presidente, combater o desemprego, que afeta quase 12 milhões de brasileiros, é a meta prioritária do governo. No texto, o presidente em exercício, Michel Temer, diz que várias ações estão em curso para limitar os gastos do Executivo e ter rigidez nas contas públicas. Em relação às políticas sociais, Temer lembrou uma das primeiras medidas do governo, o reajuste de 12,5% no pagamento do Bolsa Família. E ainda a oferta de 75 mil vagas para o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, que aumenta o acesso ao ensino superior. Na área habitacional, o presidente determinou que as famílias com filhos portadores de microcefalia tenham prioridade no programa Minha Casa Minha Vida. Quanto à realização da Olimpíada no Rio de Janeiro, ele ressaltou que a segurança está estruturada para garantir a integridade de atletas e turistas nos eventos. No campo político, Temer relembrou a disposição de pacificar o país com a integração do Executivo e Legislativo. Aposentados e pensionistas do INSS vão receber o 13º salário em duas parcelas. A primeira, equivalente a 50%, será paga a partir do dia 25 de agosto e a segunda a partir de 25 de novembro. O decreto do presidente Michel Temer foi publicado no Diário Oficial nesta segunda-feira. Após um evento com empresários no Rio de Janeiro, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou sobre a retomada do crescimento. Ele defendeu a votação no Congresso Nacional da proposta de criação de um teto para os gastos públicos e também da reforma da Previdência. Temos, sim, muita pressa na aprovação da emenda constitucional do controle de gastos. Esperamos que seja aprovado o mais rápido possível. Estamos recebendo do Congresso mensagens muito positivas nesse sentido e a nossa expectativa é que seja aprovada o mais rápido possível. Nossa expectativa é que a reforma da Previdência também, que está em ritmo avançado de estudos e de negociações, seja apresentada tão logo quanto possível, mas, de novo, dentro da linha de que vamos fazer certo, vamos fazer algo que, de fato, seja eficaz e funcione, mas que seja, de fato, implementada o mais rápido possível. Impostos, já anunciamos isso quando anunciamos a meta fiscal de 2017, de que até o dia 31 de agosto, que é o prazo legal, nós vamos analisar, primeiro, o crescimento das receitas públicas previstos para ocorrer deste ano e do ano que vem, e o possível ingresso de privatizações, concessões ou outorgas. E que, se necessário, que é o último caso, nós sim faremos aumentos pontuais de impostos que sejam, de fato, de verdade, temporários, porque a carga tributária brasileira é muito elevada. E, em Brasília, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que o presidente Michel Temer pediu um estudo para a criação de um regime único da Previdência Social. O pessoal começou a se dedicar a ver quais seriam as variáveis para nós pensarmos num regime único e qual seria o tempo de transição para esse regime único, porque nós temos algumas disparidades. Entre o servidor público e o trabalhador do regime seletista, hoje já está muito fácil, o teto já está definido. Nós temos apenas a questão de como se atinge o direito, então a aquisição do direito, a aposentadoria. Mas tem solução. Quem quiser fazer doações em dinheiro para as vítimas da enchente no Acre tem agora uma conta bancária para isso. É na Caixa Econômica Federal. Os depósitos podem ser feitos na agência 3320, Estação Experimental, conta 71-1, Operação 006. A Caixa também estuda adotar outras ações para atender a população atingida pela cheia do Rio Acre. O presidente da República, Michel Temer, assinou medida provisória que flexibiliza a transmissão do programa de rádio A Voz do Brasil entre os dias 5 de agosto e 18 de setembro, período em que ocorrem os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Nesses dias, o programa poderá ser retransmitido entre 7 e 10 da noite. A medida provisória será publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. Agora, atenção quem quer comprar um imóvel. As novas regras de financiamento da casa própria pelo sistema financeiro imobiliário, sem recursos do FGTS, começaram a valer hoje. A partir de agora, a Caixa Econômica Federal poderá financiar imóveis de até 3 milhões de reais. Antes, o valor máximo de financiamento era de 1,5 milhão de reais. Estudar inglês a qualquer hora, em qualquer lugar. Com a plataforma MyEnglish Online do Ministério da Educação, estudantes universitários têm essa chance. Veja na reportagem de Paola De Hort. Wellington tem 20 anos e está no sexto período de estatística na Universidade de Brasília. Ele, que sonha em ser pesquisador da área, foi o primeiro na família a ir para a faculdade. Teve que vencer muitos desafios, entre eles, aprender inglês. Wellington acorda às 5 da manhã, sai de casa às 6 e fica o dia inteiro na universidade. Depois de passar esse tempo todo estudando estatística, quando chega em casa à noite, começa um novo turno. É a hora de estudar inglês. Wellington conta com o MyEnglish Online, uma plataforma do Ministério da Educação que oferece cursos online de língua inglesa. Ajudou bastante porque eu utilizo cada vez menos tradutores que são disponibilizados na internet e agora eu posso ler por conta própria. Para mim é um sonho ver ele formado. Eu acho que ele vai conseguir tudo de bom na vida dele. A plataforma oferece dicas de estudo e livros online que ajudam o aluno a desenvolver as habilidades de leitura, escrita, compreensão oral e gramática do inglês. Além dos textos, também oferece conteúdo em áudio e em vídeo, para o usuário ter um contato mais aprofundado com a expressão oral em língua inglesa. Possui basicamente cinco módulos, sendo do primeiro ao quarto módulo toda a parte de ensino e gramática, propriamente dita, do idioma. E a parte, o módulo 5, nível 5, relacionada a toda a parte do teste de proficiência, o preparatório para os testes de proficiência do idioma inglês. Uma English Online recebe cerca de 10 mil acessos por dia. Desde fevereiro de 2013, quando o programa começou, mais de um milhão de pessoas já pediram para se cadastrar no site. Os requisitos para inscrição são ser aluno de graduação de instituição pública de ensino superior ou de instituição privada, se tiver alcançado nota maior do que 600 pontos no Enem a partir de 2009, ser aluno de mestrado ou doutorado em cursos recomendados pela CAPES, ou ser professor ou técnico de universidades públicas federais e institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Essa plataforma é de suma importância para esse processo de internacionalização que nós estamos desenvolvendo nos últimos anos e tem se mostrado bastante efetiva e eficiente do ponto de vista do aprendizado do idioma, especificamente o inglês, para os nossos alunos de graduação e de pós-graduação, quando dá busca por uma oportunidade de fazer a sua formação, a complementação da sua formação em uma universidade no exterior. Os estudantes que atendem aos requisitos podem se inscrever no programa pelo site myenglishonline.com.br. Diretores e responsáveis por escolas públicas e particulares têm até a próxima sexta-feira para enviar os dados ao Censo Escolar da Educação Básica de 2016. As informações ajudam a definir projetos e a distribuição de recursos para estados e municípios. Outras informações no site do INEP. Contribuir para a preservação do meio ambiente, ajudar na fiscalização, na realização de pesquisas, atuar como os profissionais do Instituto Chico Mendes de Preservação e Conservação da Biodiversidade. Estas são algumas experiências que o programa de voluntariado do ICMBio oferece. Doar parte do seu tempo, trabalho e talento para melhorar a vida de todos são os voluntários. No caso de Betânia, a motivação foi o amor pela natureza e a vontade de preservar o meio ambiente. Ela trabalhou por cerca de um ano no Parque Nacional de Brasília. É uma atividade que você tem a oportunidade de conscientizar as pessoas, educar as pessoas. É um trabalho de formiguinha ali para ajudar as pessoas a entenderem a importância do cuidado com o meio ambiente. O Parque Nacional de Brasília é de responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Conhecido pelas piscinas de águas naturais, a unidade abriga cerca de 42 mil hectares de vegetação e animais típicos do cerrado. A procura pelo trabalho voluntário em unidades de conservação como o Parque Nacional de Brasília é grande. Desde 2009, segundo o ICMBio, mais de 5 mil voluntários já passaram pelo Instituto. Então a gente acabava sendo um elo entre a unidade e os visitantes, trabalhando de uma forma coletiva essa questão da sociedade integrada à unidade de conservação. Para atender melhor os voluntários, o ICMBio lançou este mês um novo programa. Agora, além de atuar em unidades de conservação, eles poderão trabalhar nas coordenações regionais e na sede do Instituto em Brasília. A gente ampliou os eixos temáticos que os voluntários podem atuar. Então agora a gente pode ter voluntário atuando nas áreas de comunicação, de administração. Pode ter voluntário atuando aqui na sede, na coordenação regional. A gente simplificou alguns procedimentos burocráticos e a gente começou a ter uma postura mais ativa de apoiar os gestores na recepção desses voluntários. A ideia é aumentar ainda mais o interesse pelo voluntariado. Esse ano a gente tem uma expectativa de pelo menos 1.500 voluntários e uma expectativa de que isso cresça para 3 mil voluntários no ano que vem. Mais de 186 mil registros de pescadores profissionais e artesanais foram suspensos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A decisão foi tomada porque os profissionais não atualizaram o registro como é exigido por lei. Para regularizar a situação, os pescadores devem procurar as superintendências federais de agricultura. O presidente exercício Michel Temer vetou o dispositivo que permitia até 100% de capital estrangeiro em empresas aéreas. Com o veto, as empresas continuam autorizadas a ter 20% de capital estrangeiro. A MP, que define regras para o setor aéreo, será publicada amanhã no Diário Oficial. Uma nova frente na operação Hashtag da Polícia Federal investiga um segundo grupo de supostos terroristas brasileiros. Em redes sociais, esse grupo também comentava a possibilidade de cometer atentados durante a Olimpíada do Rio de Janeiro. Para não atrapalhar as investigações, a Polícia Federal não vai dar detalhes, mas informa que vai continuar as investigações. No último domingo, a polícia suspendeu, aliás, a polícia prendeu mais um suposto terrorista procurado pela Operação Hashtag na cidade de Comodoro, em Mato Grosso. Ele é Leonide Alcadre de Melo e tem 32 anos. Leonide é apontado pelos investigadores como um dos mais engajados entre os integrantes de uma comunidade no Facebook. Atletas de todo o mundo começam a chegar ao Rio de Janeiro. A Vila Olímpica, que vai receber mais de 17 mil participantes dos Jogos, abriu as portas para as delegações neste domingo. O dia também marcou o início do trabalho das Forças Armadas na segurança do Rio de Janeiro. Tropas, equipamentos e planejamento integrado entre Exército, Marinha e Aeronáutica. Tudo pronto para o início do trabalho das Forças Armadas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. No Palácio Duque de Caxias, no centro do Rio de Janeiro, uma cerimônia oficializou o início das atividades. A solenidade aqui no Palácio Duque de Caxias encerrou meses de treinamento intenso dos homens das Forças Armadas. Só no Rio de Janeiro serão mais de 22 mil militares da Aeronáutica, Marinha e Exército, atuando 24 horas nos locais de competição. A segurança será intensificada nas vias expressas, nas estações de trem e metrô, aeroportos e em toda a Orla Carioca. A operação das Forças Armadas vai contar com mais de 42 mil militares. Eles vão patrulhar, até o fim dos Jogos, pontos estratégicos da capital fluminense e das cidades que receberão partidas do Torneio Olímpico de Futebol, como São Paulo e Brasília. Todo esse esforço visa, de forma integrada, coordenada, conjunta, obter um ambiente pacífico e seguro para o desenrolar das Olimpíadas, para os atletas, para os jornalistas, para os turistas, para os brasileiros. E que possa passar com imagem a todo mundo, mas também para o Brasil e os brasileiros, da nossa capacidade de organizar grandes eventos e de fazê-lo com competência, com segurança e com tranquilidade. Sérgio Etchegoyen falou sobre a ação do governo federal contra os suspeitos de planejarem ataques terroristas durante a Olimpíada do Rio, presos na última quinta-feira. Nós já agimos, o governo agiu com rigor, com a energia que se esperava, as operações, os levantamentos, as trocas de experiência, tudo continua de forma, com a descrição que esse tipo de atividade exige. E a 30 quilômetros do centro da cidade, na Barra da Tijuca, a Vila Olímpica foi aberta a atletas e delegações. É aqui que os esportistas vão ficar quando não estiverem competindo. Além do Brasil, países como Japão, Israel e Itália já chegaram no local. A vila tem 31 prédios com 17 andares cada. São 3.604 apartamentos com capacidade para receber quase 18 mil atletas, técnicos e dirigentes. Todas as unidades são adaptadas para pessoas com deficiência e foram construídas de maneira sustentável. São 10 mil metros quadrados de telhados verdes que reduzem a sensação térmica e 75 placas solares fazem o aquecimento da água. Durante a inauguração da vila, no entanto, a delegação australiana se recusou a ficar no prédio destinado a ela. O local, segundo os dirigentes do país, teria problemas na estrutura e não ofereceria segurança aos atletas. É natural que esses ajustes que eu falava se tornem necessários a serem feitos, serem ajustados. O mais importante é que a gente partisse de agora em diante, ver o que precisa e nós podemos entregar. Da melhor forma para os atletas. O governo brasileiro não tem absolutamente nenhuma participação nisso, vamos deixar bastante claro. Não é claro que não é agradável a declaração que a gente teve que ouvir e nós temos que corrigir isso imediatamente, naquilo que possa ser feito, eu acho que pode ser feito imediatamente, para virar essa página. O resto, nós temos outras declarações de atletas que lá estão, que estão achando que está a mil, muito bom, mil maravilha. Portanto, eu penso que é uma questão de um caso isolado que deverá ser corrigido. Segundo o Ministério do Esporte, diante da crítica da delegação australiana, as autoridades organizadoras dos jogos estão fazendo todos os ajustes necessários para receber os atletas. E agora a tocha olímpica. Depois de ser recebida ontem pelos moradores da cidade de São Paulo, a tocha olímpica seguiu nesta segunda-feira para a Ilha Bela, no litoral do estado, onde passou o dia. Amanhã ela continua em São Paulo. O símbolo dos Jogos Rio 2016 vai para Suzano, Mogi das Cruzes, Jacarei e São José dos Campos. Faltam 11 dias para os Jogos Olímpicos e 44 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil! E assim termina o Jornal NBR. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Faltam 11 dias para os Jogos Paralímpicos e 44 dias para os Jogos Paralímpicos. . Faltam 11 dias para os Jogos Paralímpicos e 4 dias para os Jogos Paralímpicos.